Esse hospital é a maior obra que eu já pude fazer na história de Paratinga. Depois de 70 anos do então presidente, do então presidente Eurico Gaspar Dutra, governador, que fez um plano de desenvolvimento aqui na região onde inaugurou o hospital de Bom Jesus da Lapa, inaugurou o hospital de Barra e aqui de Paratinga em 1948. E só agora, governador, realmente a gente pôde reconstruir e entregar à população um hospital novo em Folha, com investimentos e equipamentos do governo do estado, com investimentos e equipamentos de emenda parlamentar de Sérgio Brito, com investimento da Prefeitura Municipal de Paratinga. É trabalho, é progresso no campo e cidade, é o tempo novo. Paratinga Feliz é a Prefeitura com a cara do povo. É trabalho, é progresso no campo e cidade, é o tempo novo. Paratinga Feliz é a Prefeitura com a cara do povo. Paratinga Feliz é a Prefeitura de um tempo novo. Paratinga Feliz é a Prefeitura com a cara do povo. Hoje, nós estamos aqui para entregar essa belíssima obra de reforma e ampliação do Hospital Municipal de Paratinga. E parabenizar o prefeito por essa belíssima obra. Tem uma frase que diz que nada supera o trabalho. Quem entrar aqui e ver como esse hospital ficou, vai ter consciência do seu trabalho e da qualidade de atendimento que vai poder ser dada aqui nesse hospital. Estive aqui recentemente, visitando Paratinga, e eu falei nós vamos inaugurar o hospital ainda este ano. E aqui está a nossa promessa cumprida, Marcelo, inaugurando o nosso hospital. E essa obra que era tão aguardada, tão esperada pelo povo de Paratinga, que era o nosso Hospital Municipal. E está aqui, está pronto, está entregue, está lindo, está bonito. Um momento de muita alegria, de muita satisfação. O hospital entregue, novinho, todo equipamento novo. O pessoal da Vigilância do Estado esteve aqui, está aqui e aprovou. Diz que poucos hospitais na região têm esse porte que o nosso tem. Então a gente está muito feliz, principalmente também, por receber o nosso governador. Não é todo dia que recebemos uma visita ilustre como essa, que nos ajudou, que contribuiu com muitos equipamentos aqui, que tornou possível essa realidade. Então é só felicidade e satisfação. Valeu a pena esperar essa estrutura completamente transformada, uma equipe completamente capacitada e urbanizada para dar melhor atendimento à população de Paratinga. Uma população que merece tudo o que está acontecendo. Muito obrigada a todos. Saúde, educação, cultura, esporte, trabalho e dedicação, lado a lado com o cidadão. É trabalho, é progresso, no campo e cidade, é o tempo novo. Paratinga feliz é a prefeitura com a cara do povo. É trabalho, é progresso, no campo e cidade, é o tempo novo. Paratinga feliz é a prefeitura com a cara do povo. Paratinga feliz é a prefeitura... Aqui hoje nós anunciamos investimento também na educação, com ampliação e colocação de equipamentos esportivos nas escolas, e também obras de infraestrutura, de avenidas de iluminação, e obra também de centro cultural, educacional, que nós vamos fazer em parceria com a prefeitura, concluir, equipar, colocar sonorização, enfim. Então eu quero parabenizar o prefeito pelas iniciativas, e que possamos em breve inaugurar, entregar ainda ano que vem, todas essas obras. Eu quero, assim, dizer à população de Paratinga que os investimentos vão ser todos cumpridos, que foi combinado aqui em parceria com o governo do estado. Eu tenho certeza que essa parceria já vem dando certo há muito tempo e vai continuar dando certo. Paratinga feliz é a prefeitura...